Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, footballteangame.com. Clique no link na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então. Bom, gente, eu sou o Muma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FIFA 21, continuando com o Cruzeiro. Estão vendo aí os artilheiros do campeonato, coisa que faltou eu passar no último episódio. Está aqui então, o Robinho fez gol contra a gente, segue aí entre os artilheiros do campeonato. O nosso artilheiro é o Marcinho com dois gols no momento na competição. Bom, hoje, pessoal, a gente tem o jogo contra o Vila Nova, acredito eu, pelo campeonato brasileiro da Série B. A gente está em sexto no momento. Para quem não viu o último vídeo, eu não vou dar spoiler no momento, mas eu vou falar daqui a pouco dele. Então, eu recomendo você assistir o episódio anterior, que foi a partida contra o Coritiba. Tá bom? Está rolando sorteio ali da Libertadores. Que sorteio será que foi ali? Vamos ver. Já é a oitava de final ali, ó. Da Sul-Americana, na verdade. Estão vendo aí, ó. Mostrar aqui para vocês. Para quem quiser acompanhar, deixa eu ver. É que sorteio aqui, ó. Sorteio da Sul-Americana aí, para quem quiser ter curiosidade, saber, né? Porque tem a Sul-Americana aqui no jogo. Vamos ver, quem sabe, sem ser a temporada que vem, a próxima, a gente está na Sul-Americana, pelo menos, né? Quem sabe. Está aí os confrontos aí, ó. Está a competição, tá bom? Então, já passei aí para vocês. Vamos avançar para esse jogo contra o CRB, que é um jogo que a gente vai simular. E depois a gente vai enfrentar o time do Vila Nova. Só que a gente vai enfrentar um time no topo da tabela. E eu vou ter que pensar se a gente bota os titulares ou reserva. Por quê? Porque depois a gente tem um jogo contra o Vasco. E é no meio de semana, entendeu? Eu acho que a gente venceu o jogo 3x0. Teve dois do Marco Antônio e um do Marcelo Moreno. A gente vê isso nesse jogo. O Vasco não está bem, cara. Então, provavelmente, vai usar os titulares contra o Vila Nova e com as reservas contra o Vascão, tá? Muito provavelmente vai ser isso que a gente vai fazer. Com essa vitória agora que a gente teve, a gente pulou para o quarto colocar, mas o Vila Nova também desandou ali, né? E o Goiás segue 100% de aproveitamento na competição. De qualquer maneira, a gente vai ter que estudar esse jogo aí contra o qual o jogo, né? Por que que eu falo? Estão vendo os jogos ali bem próximos do outro? Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Para vocês poderem entender. A gente tem o Vila Nova aqui e depois o Vasco. Tem o Vila Nova domingo e o Vasco na quarta. Normalmente o jogo seria no sábado. Não sei por que que não foi passado para o sábado. Então, significa o quê? Que eu vou usar dois times. E depois, o jogo contra o Goiás, o líder invicto da competição até o momento 100% de aproveitamento. Será que a Teraiz vai manter? De qualquer maneira, vai ser um jogo interessante. Então, a gente vai usar, eu não sei ainda, se é o reserva titulares contra o Vila. Eu vou ver com mais calma na posição da tabela, mas eu acho que o Vasco não está muito bem. Já o Vila estava, era o terceiro colocado, se eu não me engano, na competição até. Até antes da última rodada, que jogou contra o CRB. Por hoje é só, gente. Que a gente passou aqui. Então, pode ser que a gente tenha que usar os titulares contra o Vila Nova, que teoricamente é o time mais forte aqui. E o Vasco, que está em 12º, não está bem na competição. Talvez contra o Vasco a gente vá usar o time reserva. Então, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse jogo contra o Vila é um jogo que eu pensei que a gente fosse pular, mas vamos nada não. Partida boa aí, jogar fora de casa. O nosso time é esse time que vai jogar esse jogo. O próximo jogo vai ter uma equipe completamente diferente. Fábio, Oreruela, Manuel, Brock, Aaron Ruschel, Matheus Barbosa, Adriano, Marco Antônio, Marcinho, Felipe Agosto e Sobis. É a nossa equipe. Eu estou achando que está faltando um pouquinho mais de atuação dos nossos volantes, cara. Eles ficaram muito escondidos no último jogo contra o Coxa. Espero que isso aí mude. E se você está gostando, pessoal, está acompanhando a série que está gostando aí, eu vou pedir para você se inscrever aí, né? Se você está gostando, se inscreva aí, ativa o like e ativa o sininho. Compartilhe o vídeo também aí para a galera aí que você conhece e tal. O pessoal gosta do Cruzeiro. O pessoal gosta do FIFA como um todo, né? Esse trabalho do FIFA é muito legal. É feito aqui pelo pessoal do Brazucas. Então, a gente está trazendo a série também. Espalha aí. Falei para a galera. Sempre é bom. Boca a boca sempre ajuda bastante. Você fala aí para os seus amigos, seu grupo. Se tem grupo no WhatsApp, Discord. Onde você tiver seu grupinho aí, Facebook. Da galera que gosta de FIFA e tudo mais. Manda lá para ele. Espero que... Acho que eles vão gostar também. E aí vocês têm um assunto legal, né? Para poder conversar no dia a dia também, né? Sobre as atuações do Cruzeiro aqui. Bom, pessoal. Então, vamos lá. Tudo pronto para enfrentar aí o estádio Oba. Vai enfrentar o Vila Nova pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Vai com o Tônio. A passagem do Ruschel. Ruschel deu um lindo passe aqui. Marcinho. Vingou bem o corpo. Sobe. Ai, está impedido. Nossa senhora. Que bola perigosa aqui. Maruel. Nossa, o cara deu passe. Passou por todo mundo a bola na defesa ali. Vamos lá, Matheus. Está faltando a participação dos volantes. É o que eu estou falando. Marcinho. A abertura aqui. Marcou o Toro. Desligou bem. Cruzou. Vila Nova no capítulo de minha cabeçada. Escorada perfeita aí. O Matheus Barbosa. É isso que eu quero. Volante chegar na área. Pisar na área. Tentar fazer a jogada. O aprisamento foi perfeita a cabeçada. Escorada foi ótima. Ela tinha que ter ido um pouquinho mais aberta para morrer lá no outro lado. O goleirão não ia alcançar. Mas foi uma boa chegada. Quase o gol. 0 a 0. Vamos, vamos. Linda jogada do Rússio. Linda jogada do Rússio aqui. Acontando. Jogou o Marcinho. Tocou aqui no Filipe Augusto. Esperou a jogada. Rodou a bola. Vem, vem, vem. Não, o volante não veio. Agora se lateral passou. Linda jogada do Rússio. O Jodocão no meio. E a partida pegou o goleiro do rebote. Gol do Cruzeiro. Rafael Sobis. O matador. Linda jogada ofensiva. Linda. Aplausos aí. Porque foi uma muito boa jogada. Lance bem trabalhado. A bola girou. Teve paciência. Achou melhor. Houve movimentação. Achamos o melhor jogado. Encaixe. E a bola foi morrendo no fundo da rede. Rafael Sobis. É o nome do artilheiro. Dois gols aí no Brasileirão. Um para a equipe do Cruzeiro. Zero para o Vila Nova. É isso aí. Belo gol. 1x0. Marcinho viu a passagem do Filipe Augusto. Jogou no meio. Rolou. Sobis vai fazer mais um. E tá lá. E o gol do Cruzeiro. A resposta imediata. A gente deu duas respostas aí. Eles saíram com a bola no Gonti. Roubou. Acelerou. E encaixamos. E aí a Mafia Azul que veio até. E aí o Centro-Oeste do Brasil. Morar aí com a torcida ao passe. Marcinho tocou. Sobis dominou. Antes do lateral chegar. Só o objeto tocado ainda para o Marco Antônio. Mas ele fez bem. Bateu o goleirão. Escolheu um canto ali. A nossa sorte foi o errado. Amplia. Amplia o Cruzeiro. 2x0. Rafael. Sobis. O camisa 10. Faz mais um. O terceiro gol dele. No Brasileirão. 2x0. Cabuloso. Rafael Lucas. Lance perigoso. Vem a batida. E o gol. E o gol do Vila. Uma pancada. Pensei que eu estava na marcação. Mas está aí. Gol do Vila. Vamos ver o lance. Porque a marcação até que estava legalzinha. Eu acho que eu fiquei um pouco distante da bola. O jogador não botou o pé. Na marcação. Mas está aí. Não é atuar que o Vila está no topo. Da disputa aqui do campeonato. Richard Salinas. Faz o gol. Primeiro gol dele no Brasileirão. Longe de estar definido. O jogo. Tem que continuar. Indo para cima. E continuar respeitando aqui a equipe do Vila. Ele está. Pedro Junior. O jogador está puxado. Puxado que saiu de novo. Alô Mineiro. Pedro Bambu. Eita. O jogador machucado. Nossa. Agora que eu vi ali. O Marco Antônio está machucado. Olha o Mineiro. Ah não. Deixei ele girar. Rolou no meio. Vai batida. Ela vai para fora. Richard Salinas. O Marco Antônio vai ter que deixar o campo. Só que eu não vou botar o Eduardo Alves. Vamos ver a primeira finalização dele ali. Richard Salinas. De novo. Quase que ele empata o jogo. Vamos mudar aqui o time. Acho que o Marco Antônio está recuperado. Vou esperar um pouco para ver. Parece que ele está recuperado. Agora apareceu ali falando que ele está contundido. Mas não apareceu a contusão dele na hora que eu fui fazer a subscrição. Então dá para manter por enquanto. Fim do primeiro tempo. Final da primeira etapa. Jogo bom. Partida movimentada. Como já era de se esperado. Vamos para o segundo tempo. Não é atoa que o Villa está no topo não pessoal. 2x1. Vou precisar ter atenção. Deixa eu ver o coitado que está recuperado. Então vamos para o jogo. Vamos lá. Segundo tempo então. Por enquanto. 2x1 para o Cruzeiro. Droga. Richard Salinas. Só acho que errou o passe. Nossa senhora está enjuvinado. E aí o Dudu está para fora. O tempo começa com os caras impressionando a gente. O passe errado ali. A sorte é que ele já chegou batendo. E aí lamento o Dudu. Ela entrou bem. Vamos lá. Ah não. Não era isso não. Mas tudo bem. Vai buscar a tabela. Isso. Chega batendo. Vai bater para o goleiro. O rebote. Gol do Cruzeiro. Temos o hat-trick. Temos o truque da cartola. O terceiro gol. Joga o boné. A cartola aí. Linda jogada. A gente apertou a série de bola. O Vila Nova tentou o passe mão. A gente interceptou o passe. E aí ficou no contra-ataque. E aí o contra-ataque é meio gol para esse Cruzeiro. Rafael Sobis faz o terceiro gol dele. Ele comemora bastante. E o quarto gol dele. Com isso coloca ele na artilharia do campeonato. Só que não sei se alguém fez gol também. Mas por enquanto ele está ali no bolo para pegar pela artilharia. Rafael Sobis três. O Cruzeiro. Um para o Vila Nova. Finchard de Sanlinas. Boa. Ah não. Vai recuperar um contra-ataque. Vamos lá. Rafael Sobis. Vai faltar alguém vir junto. Jogou o Marcinho. Sobis. Lindo o passe. O Atlético jogou. Ficou livre. Felipe Augusto foi para o fundo. Golou no meio. A defesa salvou. Substituição aí no Vila Nova. Vai embora. Maurinho. Não sei quem foi que entrou. Entrou. Entrou o Maurinho. Isso é o Rafael Lucas. Felipe Augusto. O Rafael Sobis. Achou o Livuela. Jogou boa bola. Felipe Augusto. Golou no meio. Ah. Tem que matar isso aqui. Já matamos. Tem que matar mais, cara. E aí mudanças no jogo. Vai saindo o Richard Saliente para entrar no Renan. Vai também entrando o Eduardo Alves no lugar do Felipe Augusto. Mudanças aí nas duas equipas. Eduardo Alves no jogo. O Eduardo musicou ali com o Rafael Sobis. Espirou a passagem. Boa jogada. Vem a batida. E o gol. E o gol. E o gol. E o gol. E o gol do Cruzeiro Matheus Barbosa. Isso que eu queria. Volante pisando na área. Tá aí, ó. Bela jogada. Rafael Sobis tocou. Dessa vez ele esperou. O volante passou pedindo. Ele esperou o momento certo. Rolou perfeito. E aí a batida com capricho, com estilo, para jogar no fundo da rede. Para botar o cabuloso com uma goleada contra o adversário forte. E para recuperar a nossa autoestima, né. De bom time depois do empate no último jogo. Contra o Coritiba. E agora uma boa construção contra a equipe do Vila Nova. No final do jogo a gente faz esse último gol. Entra também ali o lateral que faz embora o Alan Ruschel. E é isso, né. O jogo vai se encerrar. A gente mais espera agora o apito final. Tá aí. Acabou de chegar. Final de jogo. Vitória do Cabo Lombo. Vitória do Cruzeiro com o Rafael Sobis. Com o seu retweet. Com o seu truque da cartola. Levando a bola do melhor em campo. Tá aí. Parabéns para ele. Fim de papo. Vitória 3x1. 4x1, perdão. E eu gostei muito. Gostei muito da atuação do time. Gostei demais mesmo. E o Coritiba empatou, hein. Com o Goiás. O Goiás empatou o Coritiba, né. O Goiás que era o líder. 100% de aproveitamento. Perdeu. Perdeu agora o 100% para o empate contra o ótimo time do Coritiba, né. Lá no Conto Pereira também, né. Vamos voltar para o menino, então. Recompor aí. Obrigado pelos comentários. E vamos ver como é que a gente fica na tabela depois dessa vitória aí. Dessa agulhada. O Botafogo assume agora a liderança do grupo. Tá lá na competição. A gente tá ali no Bololô. Atrás do Coritiba, né. O jogo que a gente podia ter vencido. A gente podia estar com 15 pontos aí. Podia estar mais colado ali no Botafogo e no Goiás. Mas são os três times aí que estão invictos aí. Os três últimos invictos da competição. Coritiba, Goiás e Botafogo. Na artilharia da competição nós temos aí o Locatério e o João Veras. Ambos da Ponte Preta. Olha, os caras da Ponte Preta estão fazendo boa roda, hein. A Ponte Preta tá indo bem aí. Mas, por exemplo, na tabela eu não sei se estão aparecendo. Estão em quinto na tabela. Então, explica muita coisa. Bom, pessoal, a gente venceu esse jogo. Mas temos um jogo contra o Vasco agora. Que a gente vai ter que usar o time reserva. E vamos ver como é que a gente vai se dar nessa partida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou aí, não se esqueça de clicar no gostei. Mais uma vez, eu repito. Se você for novo, seja muito bem-vindo. Se inscreva aí no nosso canal. Seja novo ou antigo. Compartilhe aí, né. Como eu falei, nas várias formas de compartilhamento que tem aí. E também me siga nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Aquele abraço. Vamos descansar. E até mais. Tchau, tchau.